A Gaga lançou um álbum. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu não sei o que que eu vou começar a falar. Eu sou a Luana e bem-vindos a mais um vídeo. A Gaga esse ano resolveu, olha, tiro o chapéu pra ela, que esse ano tá com tudo. Esse ano tá com tudo. Como que eu começo esse vídeo? Como? Surpresa desse jeito que eu estou. Bom, vocês já viram aí pelo título do vídeo, né? Não vou enrolar muito. Mas é isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso. O novo álbum da Lady Gaga. Só que calma que não é o LG 7. Pois é, eu também tô muito louca com isso. Não é o LG 7 ainda. Parece que é um LG 6.5. É um antes do LG 7. E ela ainda vai lançar o LG 7. Então, tipo, meu, quando eu estou gravando, tá saindo mais coisas sobre isso. Então, esse vídeo provavelmente vai ficar enorme. Prepare-se, já senta confortável, pega a sua pipoca. Porque, ó, vai ser grande. Já tô avisando. Para os que querem saber tudo, seja muito bem-vindo. E se você for novo aqui no canal também, seja muito bem-vindo. Eu sou a Luana, faço conteúdo sobre a Lady Gaga aqui no canal. Tem vários conteúdos aqui recheados. Estou fazendo cobertura completa de Joker. Então, dá uma olhadinha aqui na playlist, que eu vou deixar aqui embaixo. E te convido a se inscrever aqui no canal também, fazer parte dessa comunidade. Deixar aquele like marotinho, que ajuda muito na divulgação. Eu vou entender com vocês junto. Porque, assim, eu estava gravando o último vídeo que vocês viram aí no canal sobre o meu look e tudo mais. Quando eu terminei de editar o vídeo, eu estava editando o vídeo, a Gaga solta essa bomba. Pum! Anuncia um novo álbum, que não é o LG7, para o dia 27 de setembro. Ou seja, sexta-feira agora. Sexta-feira agora. Meu senhor Cristo reanado. Teremos um álbum dela agora, sexta-feira. E teremos ainda o LG7 em fevereiro do ano que vem. Esse álbum é o LG6.5, chamado Harley Quinn. É nada mais do que um projeto inspirado na Harley Quinn mesmo. É um álbum conceitual inspirado em Joker. Aí a Gaga liberou essa foto aqui. É a foto da capa do CD. E, meu Deus do céu, eu estou surtando com essa imagem. Ela está completamente diferente de toda a Harley Quinn que a gente conhece. O álbum de mesmo nome, chamado Harley Quinn, ele é um álbum conceitual, composto por 13 faixas. A gente vai ter 13 músicas, cara. Aí temos essa outra imagem aqui, que é... Parece que é uma caixa de leite, alguma coisa assim do tipo. E ao que tudo indica, seja a contracapa do CD. Um álbum muito conceitual. Eu achei lindo. Temos a imagem do vinil. Olha que coisa mais linda. Gente, quero comprar aquelas vitrola retrô, sabe? Para pôr aqui no cenário e comprar todos esses vinils. Aí temos fotos da campanha. A Gaga está muito linda! Sabe uma coisa que eu lembrei? Que essa peruca é a mesma peruca que ela estava usando lá no Louvre. Quando saiu imagens e vídeos vazados, dela lá no Louvre, fazendo alguma coisa, algum projeto secreto. Então, ao que tudo indica, é isso daqui. É isso que ela estava gravando. Esse álbum. Esse álbum mesmo. Meu Deus! Aqui é a contracapa do CD. A parte de trás. Ai, eu estou surtando! Aí temos mais foto do pôster promocional. Meu Deus do céu! Que incrível que estão essas fotos! E aí, tem já disponível pré-save no Spotify. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acredito que eu vou lançar ele antes do lançamento do álbum, porque eu também quero reagir o álbum e trazer aqui para vocês. Tudo indica que eu vou postar ele no dia 26. Então, vocês têm um dia para ver este vídeo, bater muitos views nele, porque se bater, tipo, 100 views, se vocês conseguiram bater 100 views nele, eu posto o vídeo da reação no mesmo dia do lançamento, tá? Porque senão, o meu canal vai ficar péssimo de visualizações. Mostrar um assim atrás do outro. Eu sempre dou um intervalo, né? Mas nesse caso, não está dando certo de dar intervalo. Então, conto com vocês para me ajudarem nisso e liberar o vídeo o mais rápido possível. Aí, temos mais fotos promocional e tudo mais. Falando, inclusive, para o pré-save. Vai cagando o espelho, Jesus Cristo! Aí, aqui é todo o encard do CD. Ela deitada na cama, que coisa mais linda. Essa foto está cheia de referências. Depois, a gente vai... Eu vou mostrar de certinho as referências dessa foto, tá? Aí, tem mais promocional, mais fotos promocionais. Aqui, está aqui... You're listening to Heller Queen Radio. Ah! Gente, em 16 anos da minha vida acompanhando essa mulher, eu nunca imaginava, imaginaria que eu ia ter, que eu ia vivenciar um momento desses. Do tipo, ela lançando um 2.0, sabe? Um álbum 2.0. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida, sabe? Em todos esses anos acompanhando ela. É muita novidade isso. Gente, a Gaga liberou um teaser. É um teaser da música The Joker, que está lá no álbum Harley Quinn. Eu quero ver junto com vocês, porque eu ainda não vi. Eu estou surtando! Jesus amado! Vamos ver o que é esse teaser. Vamos assistir esse teaser juntos. E... Vamos morrer. Vamos morrer juntos, tá? 3, 2 e... Bora! É no Louvre! É no Louvre! É no Louvre! É no Louvre! Caralho! Jesus Cristo! É muito no Louvre! Ah, Cristo! Ah! Meu Deus! A música! Caralho! Ah, não! Meu Deus! Ah! A maquiagem! Ah! Ah! Puta que pariu! Puta que pariu! Ah! 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 The Joker is me! Nossa! Gente, eu estou surtando! O que foi isso? Ah! Não esperava por isso! Eu não esperava por isso! Jesus Cristo! Meu Deus do céu! A música tá perfeita! The Joker is me! Não tem como não falarem palavrão... Sorry, YouTube! É muita coisa pra processar, é muita coisa pra falar. Eu não sei se vocês estão até aqui ainda. Se vocês chegaram até aqui, comenta. Haller Queen! Gaga é uma rainha! Puta que pariu! A música, o teaser é maravilhoso! Será que vai ter clipe? Cara, que ano maravilhoso pra ser fã da Gaga! Que ano maravilhoso! O álbum não faz parte do LG7, não é o LG7, que seria o sétimo álbum da Lady Gaga, e não é nem a trilha sonora oficial do filme Joker. A soundtrack do filme, ela foi anunciada um mês atrás. E aí, como eu falei, no Harley Quinn, nós teremos músicas originais, e também as novas versões, que são as releituras de outras músicas, né? Assim como ela fez em Love for Sale, com Tony Bennett e tudo mais, né? Ela fez as releituras das músicas de jazz. Ao que parece, serão quatro músicas originais, e as outras vão ser tudo releituras. Mas ainda não tá tão confirmado isso. Outro ponto também pra gente destacar, é que o Benjamin Rice está sozinho, junto com a Gaga, na produção. Então vai ser tudo diferente da soundtrack do filme. The Joker, a música, faz parte do álbum do lendário artista brasileiro, Sérgio Mendes, com o grupo Brasil 66. Há alguns anos, a Lady Gaga disse que o Tony Bennett apresentou diversos artistas de bossa nova, MPB e samba daqui do Brasil. Esse álbum é um álbum mais conceitual, que acompanha o universo de Coringa Delirio A2. É um álbum conceito, inspirado no filme mesmo. Provavelmente, uma das maiores inspirações pra este álbum, é o projeto do cantor Prince, que lançou um álbum em 1989, intitulado de Batman. Então vocês lembram que lá atrás, uns meses atrás, a Gaga apareceu num estúdio, todo roxo e tudo mais, e a gente acredita que tenha sido exatamente isso sobre essa inspiração que ela deu no álbum Harley Quinn. Inicialmente, o Prince, ele ficaria responsável por fazer duas músicas originais para o filme Batman. Só que como ele era muito fã, ele era um grande fã do filme, ele acabou fazendo um álbum completo, contendo músicas feitas para o filme e algumas também inspiradas no personagem. O Prince, ele não apenas elevou a experiência, como também capturou perfeitamente a essência sombria do filme e de Gotham City. O álbum, ele se mantém até hoje como uma prova de talento brilhante do Prince, e se firmou como um dos momentos mais icônicos e marcantes da cultura pop dos anos 80. Outro ponto que conecta o trabalho da Gaga com a possível ligação de Prince, é o título de uma das faixas fazer uma clara referência para o filme que se inspirou. Em Batman, por exemplo, a Bat Dance é a segunda faixa com mais reproduções no Spotify, estreando em primeiro na Hot 100 da Billboard em 1989. Em Harley Quinn, nós temos a faixa original Folia The, que é o Delirio A2. Eu vou deixar aqui embaixo o site do RDT Lady Gaga, que eles fizeram um compilado bacana lá, muito incrível, sobre as outras músicas que inspiraram o filme e algumas das versões da Lady Gaga para este projeto. Então, eu vou deixar aqui embaixo o detalhe daquela foto lá que eu falei para vocês. Já tem uma fita quebrada escrito The Joanne World Tour. Ou seja, lembra que na época de Joanne e tudo mais, ela ia fazer, ela gravou um Joanne World Tour, né? Uma torneia de Joanne e nunca foi lançado esse DVD. Então, tipo, a fita quebrada! Vocês têm noção do que é isso? Todas essas informações eu estou tirando do Telegram do Lady Gaga Source, tá? Vou deixar aqui embaixo o contato deles para vocês conferirem. Naquela foto que eu mostrei que tem essa obra de arte aqui, é um esboço para Stan... Stanczyk? Acho que é um nome esquisito. É alemão, talvez, que eu não sei falar. É uma pintura de Jan Matherko, criada em 1861. A obra faz parte da coleção do Museu Nacional de Varsóvia. A pintura retrata a figura de Stanczyk. O nome dele. Eu vou deixar aqui, eu não sei falar. O bobo da corte do rei Sigismundo, um da Polônia, em um estado de melancolia. Essa obra, ela está pendurada na capa de Heller Quinn. Aí, outro detalhe daquela foto lá, temos o icônico sutiã dela de glitter. Lembra? Na época de Just Dance? Meu Deus do céu! É esse maravilhoso sutiã de disco! Temos uma outra referência de Harley Quinn, que seria a carta The Lovers, muito emblemática nos jogos mais antigos de Tarot. A carta representa amor, relacionamentos e escolhas importantes. Ela simboliza a harmonia entre opostos e a necessidade de tomar decisões que podem afetar a vida amorosa e pessoal. Além disso, ela pode refletir a busca pela união e pelo equilíbrio. Há também a ligação da carta com o Jardim de Éden, que está principalmente na ideia e na escolha da dualidade. No mito de Éden, Adão e Eva enfrentam a decisão de comer ou não o fruto proibido, simbolizando a escolha entre o conhecimento e a inocência. Essa extensão cinematográfica para a música é o que a Gaga pretende fazer com seu novo projeto. E isso ela já deixou claro em algumas entrevistas. Ela acha sensacional essa parte do cinema levar a música junto, sabe? Então, isso é incrível. Durante a premiere da Cromática Ball em maio ainda deste ano, a Gaga falou desse jeito. Neste momento, eu tenho trabalhado em vários projetos que conectam música e atuação, além de diferentes formas de arte e performance. Na verdade, eu não preciso trabalhar em cada coisa separadamente, como muitos possam pensar. Eu gosto de trabalhar em tudo o tempo todo. Isso me lembrou muito o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É a Gaga. É literalmente a Gaga esse filme. A Gaga e o Michael Polanski, eu não sei se é assim que se fala, Polanski, ou simplesmente o noivo dela, os dois juntos assinam a produção executiva de Harley Quinn, do novo álbum dela. Então, eu achei isso muito incrível do Michael estar junto nessa produção. Achei maravilhoso. E eu acho que é isso. Eu vou tentar fazer minutagem deste vídeo. Eu ainda não sei como que faz pra vocês saberem certinho tudo que vocês precisam ver. Porque se a galera não quiser ficar até aqui, então não tem problema. Eu vou fazer a minutagem bonitinha deste vídeo. Mas eu acho que foi isso. Foi muito importante pra gente entender como que vai ser este álbum. E eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa pra chegar a este álbum logo no que a Gaga está nos entregando agora. que são coisas maravilhosas. Nós temos o filme, nós temos um álbum conceito inspirado no filme, nós temos um novo álbum que é totalmente diferente. Coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que delícia viver na mesma época da Lady Gaga, cara. Em toda a minha vida, em 16 anos acompanhando a Gaga, eu nunca fiquei tão feliz com tanta coisa que a Gaga está lançando ao mesmo tempo. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhosa de tudo que a Gaga está fazendo, construiu e está sendo pra este mundo. Isso só mostra como a arte e a criatividade dela, desde quando ela foi apresentada ao mundo, só está elevando a cada dia a mais. Então, assim, eu fico muito contente com isso mesmo que a gente está vivendo. Muito mesmo. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 27 de setembro, já lançou, provavelmente, eu já tenho reação aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui se já tiver a minha reação, porque eu provavelmente vou surtar e vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá? Todas as informações que vocês precisarem vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? E eu espero que vocês tenham gostado, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que eu posso trazer pra vocês tirarem as dúvidas. E não se esqueça de se inscrever-se aqui no canal que ajuda muito, muito. Venha fazer parte da nossa comunidade. Deixa seu like que ajuda na divulgação. Muito, muito, muito incrível todo esse conceito que a Gaga nos dá. Sério, ela é uma artista, né? Lendária, única, histórica, histórica. Vai pro livro dos recordes daqui a 100 anos. Quanto essa mulher foi histórica pra nosso mundo. Grande Lady Gaga. Grande Lady Gaga. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto